Fala galerinha, beleza? Espero que sim, eu sou a Nina e esse é o nosso canal Dicas e Truques, então seja muito bem-vindo. E no final desse vídeo tem um especial para vocês, tá? Uma coisinha que aconteceu quando eu estava gravando. Eu vou deixar que vocês são os meus inscritos, do coração e é só para vocês, tá? E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa edição. Viu? Bonita, né? E tão fácil de fazer, você nem vai acreditar o quão fácil é de fazer. Então vamos direto ao tutorial de hoje. O primeiro passo que a gente vai fazer é abrir o PixArt, clicar nesse mais e escolher a imagem que a gente vai usar. Eu vou usar essa imagem aqui, e eu vou deixar o link dela aí na descrição, mas é só você pesquisar vidro molhado no Google que aparece. Você pode colocar vidro molhado HD, porque a imagem é melhor, né? Tem uma resolução melhor. Tudo que vocês forem pesquisar, pesquise em HD, é muito melhor. Eu venho em adicionar foto e eu cliquei duas vezes na mesma imagem. Então vamos pegar essa aqui, vamos pôr no cantinho. Pegar essa outra aqui, a gente clica nesse quadradinho, ó, que faz assim, vai e vem, e vira para o outro lado, porque eu ainda não achei, eu ainda não achei como inverter. Aí você põe aqui, do seu lado mais ou menos, do lado da sua imagem, e dá transparência. Aí dá a impressão que é o seu reflexo, né? Quanto mais transparência se você der, a gente pode subir um pouquinho aqui, mais para cima, e salva a imagem. Aí para ficar mais legal, o que você pode fazer é vir aqui em efeitos, blur, desfoque, aí você clica na borracha e vem aqui em inverter, que é essa setinha, tá lá e para cá, tá vendo, ó? Aí você pode aplicar o blur em cima de onde você quiser. Eu vou aplicar aqui no meio, ó, para não parecer que tá grudado. A gente salva. E para finalizar, a gente pode cortar. Eu já vou cortar ela nesse tamanho, porque eu vou usar ela como capa, né? Então ela já fica o tamanho certinho. E tá pronta a imagem, gente. É só isso. Se você colocar um filtro por cima, fica mais legal ainda, fica mais real. Eu gosto desse aqui, Dodger. E salva a imagem. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve logo aí, vai, deixa seu like, para me ajudar a fazer novos... Não, é queimou assim, enquanto eu tava falando. Parece que é engraçado o vídeo. E muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, não custa lembrar, né? Se inscreve, dá like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário muito fofo que eu respondo todos, tá ok? Até o próximo tutorial. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus